Bom dia, pessoal! Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã, de 6 de julho de 2022. Ações de Xangai têm a maior queda em seis semanas e meio novos surtos de Covid. Futuro dos Estados Unidos pega carona no pessimismo da China e opera agora muito temeroso, para baixo, esperando a ata do FONC, que vai sair às 15 horas, e o mercado quer entender as entrelinhas da ata. Vai aumentar mais os juros? Será que o pessoal está preparado para lidar com a inflação? Será que realmente vai ser maior do que a gente pensa ou está bem controlado? São as respostas que os analistas estão buscando que deixam o mercado, nesta manhã, os futuros dos Estados Unidos temerosos, tá bom? Bom, o petróleo, com a queda ontem de mais de 10%, hoje opera no positivo, recuperando um pouco a queda, mas a Europa se animou com essa queda, porque o gás natural diminui, eles são muito dependentes, e o Eurostop, que subindo mais de 1% nesta manhã, contra todo o mercado, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nas bolsas. Nikkei 225, uma queda de 1,16% no Japão, o mercado japonês também está com a perspectiva de recessão, também está sentindo o cenário atual da economia mundial, tá? Hang-seye, uma queda de 1,22%, Shanghai, como eu disse, uma queda de 1,5%, 1,49%, futuros de índice, uma queda de 0,17%, e o S500, e o S30, uma queda de 0,16%, e o S-TEC sem Nasdaq futura, 0,23% de queda. E na Europa, como eu disse, contra a maré, subindo 1,70% por conta da queda do petróleo na data de ontem, se animou em relação à baixa dos valores de gás natural e da matriz energética, tá bom? Petróleo, WTI subindo 0,45% e o Brent subindo 1,05%, mas não se anime, porque ontem caiu mais de 10% e operando perto de 100 dólares. Muito bom, por um lado, que diminui o custo da comodidade, do custo de energia, diminui a pressão inflacionária sobre o mundo, mas é um ponto de muita atenção. Vocês lembram, há dois anos atrás, quando o petróleo caiu demais, chegou a dar até circuit break. Então, é um ponto de atenção isso aqui, essa queda do petróleo, tá bom? Bitcoin operando a 20.095, uma alta de 1,95% em relação a ontem. No calendário econômico, 11 horas tem oferta de emprego de oito nos Estados Unidos, 11 horas também tem PMI de não-manufatura, que vai medir como está a força desse mercado, lá também nos Estados Unidos, e a 15 tem a ata do FON, que todo mundo espera para pegar as entrelinhas disso, tá bom? Eu sou Marcelo Campos, esse foi o resumo da ópera. Balança, mercado! Balança! 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 Abertura